Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus Aleluias, glória, glória, até microfone tem um melhor que o outro, viu? Mas vamos orar, Pai Santo, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra Abençoamos, Pai, com aquilo que está prometido em Tua Palavra Com as ricas bênçãos derramadas das janelas dos céus Com a Tua prosperidade, Deus Abençoa Teus filhos que têm votos e propósitos com esta obra E todos que desejam abençoá-la é o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado, irmã Netinha Queridos, amados, nós Vamos primeiro fazer uma rápida introdução sobre prosperidade Nós vivemos no mundo, queridos, que Quando você fala prosperidade, a primeira coisa que vem à mente é dinheiro Você pergunta assim, aí você tem visto fulano? Aí a pessoa tem, como é que ele está? Ele está bem, comprou um carro agora, comprou a casa, trocou de casa, trocou de emprego, foi promovido Você começa a falar dos bens materiais, é assim ou não é? E esquece dos bens espirituais Dos dons, dos frutos, do Espírito Santo Se dinheiro trouxesse felicidade, a gente não tinha tanto exemplo de pessoas ricas se matando Michael Jackson era rico Podre de rico Morreu de overdose Elvis Presley era rico Podre de rico Até hoje a família dele está querendo gastar o que ele deixou e não consegue acabar Riquíssimo Morreu de overdose Whitney Houston Riquíssima Morreu de overdose A sua filha, a herdeira dela Ficou bilionária Morreu de overdose E no Brasil, pastor Chorão Champion Líderes da banda Charlie Brown Jr Sucesso no Brasil e no mundo Ganhando muito dinheiro Os dois se mataram Então não existe Elis Regina Riquíssima Morreu de overdose Eu estou citando só os famosos Porque são casos conhecidos nossos Você veja bem que A prosperidade de Deus Também inclui dinheiro Mas não é uma coisa desejável Não é porque você quer ser rico Porque tem gente que quer ser rico Mas quer ser rico de dinheiro E busca isso incessantemente E quando busca só o dinheiro Vive num vazio A Bíblia mesmo conta a história do jovem rico Que era muito rico E foi atrás de Jesus E disse Mestre O que eu tenho que fazer Para ganhar minha salvação Jesus compreendendo Sabendo como Deus Que ele era Que ele amava muito dinheiro Falou Vai Vende tudo que tu tens Dá aos pobres E volta e segue-me Jesus não estava dizendo Que você Para seguir ele Tem que ser pobre Não Ele estava dizendo Que para você Seguir a ele Você tem que se livrar Do amor ao dinheiro Porque a própria Bíblia Diz que o amor ao dinheiro É a raiz de todo mal Por amor ao dinheiro Está aí esse trafo de droga E matando todo mundo Destruindo as famílias Por amor ao dinheiro Filho mata pai Para ficar com herança Filha mata pai Como a gente tem vários exemplos aí Então O amor ao dinheiro Distancia você Da prosperidade de Deus Nós vamos falar hoje Sobre prosperidade de Deus As pessoas que são prósperas em Deus Elas não tem amor ao dinheiro Elas não são apegadas a dinheiro Porque quem é apegado a dinheiro Faz questão de um centavo Irmãos Eu trabalhei com um homem muito rico Fiz um contrato dele De um ano com ele Foi a mesma coisa Eu tenho feito um contrato com o diabo Eu estava doido Que terminasse Para mim não trabalhar mais para ele Esse homem tinha um amor Tão grande a dinheiro Que era um negócio Aquilo era uma doença Uma loucura Você sabe qual é O maior medo de um rico Que não tem Deus Ficar pobre Porque o rico que tem Deus Ele pensa Se Deus levar Ele me dá em dobro Como fez com Jó Então a prosperidade de Deus É importante Porque primeiro A prosperidade de Deus É abençoada A pessoa tem o dinheiro A pessoa tem a felicidade A pessoa tem Deus Ela está com tudo Porque não adianta nada Você ter o dinheiro E não ter nada A palavra não diz O que é que adianta O homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Perder a sua salvação O dinheiro sem Deus Não é nada Nesse exato momento Que nós estamos aqui na igreja Tem muita gente rica Que não sabe nem quanto tem Nas contas Querem tirar a vida Tem ou não tem? Tem outros ricos Que são infelizes no casamento Não é amado pela esposa Não é amado pelos filhos Não é amado pelos... Só vê o dinheiro Teve uma entrevista Do Julio Iglesias Aquele cantor espanhol Com o Gugu Liberato Que eu nunca esqueci isso Gugu foi numa ilha dele Lá na Espanha E a casa dele Era rodeada de alpendre Uns alpendres largos E naqueles alpendres Tinha os carros Mais caros do mundo Ele comprou de cada país O carro mais caro E botou no alpendre lá E Gugu começou A entrevistar ele Falar sobre a vida dele E naquela casa Ele estava sozinho Com os mordomos dele E Gugu entrou Na parte sentimental E ele começou Dizendo que Os filhos dele Não moravam com ele Moravam numa outra casa Mais na frente Eles não queriam Os filhos com ele Ele não queria E começou a falar De mulheres E ele disse Que já tinha tido Muitas mulheres Mas que tanto Para ter mulheres Como para ter amigos A dificuldade Que ele sentia Era porque Ele não sabia Se a pessoa Amava ele Ou o dinheiro dele Então ele não Tinha amigos Que ele pudesse confiar E não tinha mulheres Que ele pudesse Acreditar no amor dela Meu irmão Isso é um miserável Isso é um desgraçado Ele é mais infeliz Do que aquele Que não tem nada Porque eu vi agora Aqui numa entrevista Inclusive passei hoje Na Rádio Ponto da Vida Passei ontem Passei hoje Uma moradora de rua Aqui Dizendo aqui As irmãs Arrumando os cabelos dela Adriana gravou A entrevista com ela Ela disse Olha Eu não sou de rua Eu tenho a casa da minha mãe Eu estou na rua Porque eu amo o homem E ele está na rua Eu vim para ficar na rua com ele Aí ele pode acreditar Nesse amor Agora Ruliglesias Com todos aqueles Bilhões de dólares Não pode acreditar no amor Porque quando a mulher Diz Te amo Ele já diz Ela ama É meu dinheiro Então Meus amados O dinheiro Traz Felicidade Depende De como você usa Depende Do uso Que você dá O dinheiro Vamos começar aqui Em Mateus Capítulo 6 Versículo 19 Amor Depois traga Meu celular Para mim Ver o horário 6 19 Amém É só uma palavra De conscientização Para a igreja Aprender Que a prosperidade De Deus Ela não é Uma prosperidade Que você Anseia Ao ponto de Passar por cima Dos seus valores O que é Passar por cima Dos valores É esquecer Os valores Que você é filho Você é mãe Você é pai Você é amigo E você é Acima de tudo Filho de Deus Né Eu não tenho dúvida Nenhuma do que eu vou dizer E sei que vocês concordam Tem muito filho Eu vou lotear Eu vou lotear esse sítio Eu vou fazer Não sei o que Você conversava com ele Rapaz Se você conversasse com ele Meia hora Ele falava Três, quatro vezes Quando o avô dele morresse E quando foi um dia Eu disse Fulano Você está contando Com a morte Do seu avô Porque ele é mais velho Que você E se você morrer Primeiro do que ele Ele está me agorando Eu digo Não Eu estou dizendo a você Que quem é vivo Pode morrer qualquer hora Independente da idade Não der ao outro Ele vinha de Goiânia Bateu o carro de frente Com o outro e morreu O velho viveu Não sei quantos anos Depois dele Ou seja Ele não vendeu o sítio Não fez nada Porque os planos dele Não era plano de Deus A palavra de Deus Diz que o planejar É do homem Mas o realizar É de Deus Então você pode fazer Mil planos Se Deus não tiver nos planos Mateus capítulo 6 A partir do versículo 19 O Senhor diz assim Aqui são palavras De Jesus Cristo Não ajunteis tesouro Na terra Onde a trace A ferruge Tudo consome E onde os ladrões Minam E roubam Mas ajunteis tesouro No céu Onde nem a trace Nem a ferruge Os consome E onde os ladrões Não roubam Não minam E nem roubam Porque onde estiver O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração O que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo Que aquilo que nós fazemos De bom Para Deus E para os nossos irmãos São tesouros Que a gente acumula No céu E ninguém Destrói isso Por quê? Porque está guardado Sobre a guarda de Deus Está anotado No livro Santo de Deus E aqui na terra Não precisa nem falar Hoje a gente vive Com medo danado Tem gente que bota Cerca elétrica Bota concertina Bota câmera Em tudo quanto é lugar Dá de comer A dois pitbull Bota um guarda na porta E ainda não dorme de noite Com medo Ou seja Porque não há Segurança Em nada Aqui na terra A segurança Está em Deus Até aqui na terra Quem tem Deus Se sente seguro E essa verdade É uma verdade explícita Quer ver só uma coisa? Por que que a Prosperidade de Deus Ela vem de acordo Com a vontade de Deus Para a sua vida? Davi pediu Para ser rei Não Davi era um pastor De ovelho Humilhado Rejeitado Criado na casa Da mulher de Gessé A mãe dele não era A mulher de Gessé E um dia Deus resolveu Fazer ele rei Rico e próspero E vencedor José pediu Para ser governador Do Egito? Não Ruth Pediu para ser Quem era ela? Mulher de Boaz A abençoada? Não Ela não pediu Então a prosperidade De Deus Ela vem Ela é conquistada Pelo nosso coração Diante de Deus Como é que nós somos Diante de Deus Você pode prestar atenção Que todo mundo Que deseja Ficar rico Não tem paz Porque não consegue Ter paz Você não tem problema Nenhum a você desejar Ser próximo Entenda isso Não tem problema nenhum Você dizer Vou trabalhar Para dar conforto A minha família Agora se você desejar Ter o dinheiro Para pisar nos outros Aí o negócio complica Porque tem gente Que tem dinheiro E pisa em todo mundo Passa na frente dele Inclusive faz de todo mundo Degrau Tem gente Não quer saber Se é amigo Se é família Se for para ele Ganhar qualquer coisa Ele passa por cima Tem gente Tem gente que tem Trinta casas alugadas Não tem coragem De dar uma casa Com o parente dele Morar Que está desempregado Ainda fica dizendo Se você não conseguir pagar Desocupa aí Tem assim ou não tem? Tem Agora quem é o rico? É aquele que dá Com a mão aberta É aquele que não tem Besteira com dinheiro Aquele que Quer ganhar o dinheiro E você pode prestar atenção Que essas pessoas Deus manda o dinheiro Para elas Irmãos Quanto mais você abençoar Mais Deus vai lhe dar Para você abençoar Quem tem a mão mirrada Ela está fechada Para dar E para receber também Se eu for lhe dar uma coisa Se fechar a mão Você não vai receber Vai cair no chão Então todo mundo De mão amarrada É assim Tem irmã Que não empresta Um vestido para outro E para a igreja De jeito nenhum Mas também tem uma coisa Ela só tem dois vestidos Um para lavar roupa E outro para se vestir Para ir para a igreja Porque Deus não dá outro Porque não vou dar roupa Ela não Não faz nada Ou seja Gente amarrada Gente segura Gente miserável Gente que chega no lugar Chega um coitado Paga uma coxinha Para mim Ele tem o dinheiro Ele diz Vai trabalhar Ah vagabundo Mas ele mesmo Não tem coragem De dar um trabalho Para aquele coitado Ele não tem coragem De abrir a porta Para abençoar aquela vida Então essa pessoa Está tentando Acumular tesouro Na terra E não no céu Eclesiastes 5 19 Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 19 Louvado Seja Deus Eclesiastes 5 19 Olha o que diz O versículo 19 De Eclesiastes 5 E quanto Ao homem A quem Deus Deu riquezas Fazenda E lhe deu poder Para delas comer E tomar a sua poção E gozar Do seu trabalho Isso é o que? É dom de Deus O que é dom? Dom é dádiva É presente de Deus Porque não se lembrará Muito dos dias Da sua vida Por quanto Deus Lhe responde Na alegria Do seu coração Aqui está dizendo Que Deus A quem Deus Dá riqueza Ele não lembra Nem do tempo Que era pobre Mas viu aquela história Da gente dizer Se eu já fui pobre Nem me lembro Tem irmã Que está na praia Uma latinha de Coca-Cola Farofa Com dois pedaços De frango dentro E já olha para a praia E fala Tira uma foto aí A irmã tira a foto Ela diz Se eu já fui pobre Não me lembro A boca cheia de farofa Ô glória Primeira Eu já passei por isso Irmão Eu estou dizendo Que eu já comi farofa Na beira da praia E já falei Já fui pobre Não me lembro Primeira Timóteo Seis Seis O que eu amo O que eu amo Nas pessoas humildes É o senso de humor Os irmãos Vão lá para a fazenda Do pai A fazenda do pai Primeira Timóteo Seis Seis Os irmãos Vão lá para a fazenda Do pai A fazenda do pai É muito bonita Aí ele chega lá E fica ali na piscina Mandando foto Para todo mundo Olha aqui Esse hotel Cinco estrelas Onde eu estou Aí o pessoal Onde é esse hotel Onde é Onde é Se eu já fui pobre Eu não me lembro Minha irmã Primeira Timóteo Capítulo de número 6 Versículo A partir do versículo 6 Mas é grande Ganho A piedade Com contentamento Você sabe O que ele está dizendo aqui É grande Para você Diante de Deus A piedade O que é a piedade Quando você sente dó De alguém Com contentamento Com alegria Mas é a alegria De ver o outro na maior Não é a alegria De poder ajudar É a alegria De estender a mão Mas é grande Ganho A piedade Com contentamento Porque nada trouxemos Para este mundo E manifesto é Que nada podemos levar Alguém já levou A casa Alguém Tem notícia aí De alguém que levou Leva não né Fica tudo aqui Não leva nada Olha a palavra dizendo Versículo 8 Tendo porém sustento E com que nos cobrimos Estejamos com isso Contentes Mas os que querem Ser ricos Caem em tentação E em laço E em muitas Concupiscências Loucas E nocivas Que submergem Os homens Na perdição E na ruína Olha como essa palavra É verdadeira Quantas pessoas Não estão hoje Submersas Nas drogas Nos vícios Na corrupção No engano Na mentira Por causa do dinheiro Tem ou não tem? E quantos estão presos agora? Celas quentes Pegando fogo Uma hora dessas Parecendo um inferno Por quê? Porque queria dinheiro Aí o que é que diz aqui O 10 Porque o amor Do dinheiro É a raiz De toda Espécie de males E nessa cobiça Alguns se desviaram Da fé E se traspassaram A si mesmo Com muitas dores Eu falei pra vocês Que ia dar esse estudo aqui Só pra você entender Uma coisa O recado desse estudo é Não queira a riqueza do mundo Queira de Deus Deus disse o quê? Minha é a prata E meu é o ouro Então quando ele lhe dá É abençoado É abençoado Vocês façam o teste Com vocês mesmos Ou talvez alguns aqui Já passaram por isso Quando você Ajuda uma pessoa Quando você menos espera Chega mais do que você deu Você fala Olha aí rapaz Eu ajudei aquele irmão ali É assim ou não é? Você ajuda Quando você menos A resposta de Deus É imediata Então o amor Do dinheiro É a raiz de todo mal O recado dessa mensagem De hoje É pra dizer assim Não deseja a riqueza do mundo Diga Deus Eu só quero o que vem de ti Se vier do Senhor Eu quero Porque pode ser um centavo Mas é abençoado Se vier um milhão Que não vem de ti Eu rejeito Eu abomino Eu não quero Eu prefiro um centavo teu Ou nada teu Do que aquilo Que o mundo pode me dar Porque tudo que o diabo dá Ele toma Tudo Vamos seguir Vamos agora Provérbios 28, 25 Provérbios 28, 25 Uma irmã Frequenta muito a nossa igreja E eu brinco muito com ela Porque eu tenho liberdade de brincar Aí eu botei assim No Google Homem muito feio Aí apareceu um bocado De homem feio Assustador Cada um Mais assustador Do que o outro Aí eu cheguei pra ela Falei Olha Tem uma pessoa Que está frequentando a igreja Brincando com ela Que está interessada em você É mesmo? Que jeito que ele é? Calma Ele é um homem Que tem as coisas É? É Mais ou menos Da sua idade Opa Ele é rico Ele tem muitas Cabeças de gado Hum Sempre sonhei Morar numa fazenda Eu digo Deixa eu abrir aqui O celular Pra mostrar a foto Dele pra você Aí eu botei Homem muito feio Aí escolhi um feio Desdentado Mas pense da criatura feia Aí eu botei pra ela Quando eu botei Ela falou Misericórdia Ela voltou até Ser católica Fez até o pelicinal Não, pastor Pelo amor de Deus Eu digo Quer dizer que você Só quer o dinheiro dele Esse homem aí Ele não tem dinheiro Você bota uns dentinhos nele Arruma os cabelos Fica até bonitinho Dá pra encarar Quer dizer A vantagem da conquista Era o dinheiro E algumas pessoas Se relacionam Com outras pessoas Até Pensando em casamento Pensando em dinheiro Né Eu me lembro Que antigamente Quando o rapaz Ia pedir um almoço Em casamento Ele não pede Já carrega logo Ia pedir almoço Em casamento Primeira coisa Que o pai perguntava Você tem condições De manter minha filha Você trabalha em que O pai queria saber Se a sua filha Ia ter segurança Com aquele homem Isso não era errado Não, era normal E aí o rapaz Ia dizer Quando o rapaz Dizia Não, mas é porque Eu estou procurando emprego Quando ele saiu O pai dizia Tu vai casar Com esse miserável Que não tem nem onde Cair morto Tu vai casar E vai arranjar Mais uma boca Para mim dar de comer Quer dizer A visão não era Do que essa pessoa Podia ser no futuro Porque Silvio Santo Era camelô E virou a fortuna Que era Então o pai Não tinha uma visão Da felicidade da filha Essa visão Era a visão Se ele tinha dinheiro Para fazê-la feliz Não era assim não Era assim Eu falei 29 o que mesmo 28, 25 28, não amor 28, 25 É isso mesmo Olha aí O altivo De ânimo Levanta contenda Mas o que confia No Senhor Engordará Esse engordará Não é porque vai ficar Gordo assim Igual eu não Engordará Enriquecerá Porque a Bíblia Ela é ilustrativa Engordará Quer dizer Crescerá Terá prosperidade De Deus Está falando Que o altivo O altivo De ânimo Levanta contenda Quer dizer Causa briga Qual é o altivo De ânimo É o orgulhoso Você já viu Aquela pessoa Orgulhosa Que tem dinheiro Que você conversa Com ela 10 minutos Ela só fala Na riqueza dela E as vezes Não é nem riqueza Irmão Porque se somar Tudo Ele deve mais Que o que possui Se vender Tudo que tem Fica só de cueca Leva tudo Tem gente assim Então o altivo É aquele que Exalta Aquilo que tem E quando o que ele tem Foi Deus que deu Deus termina tomando 2 Coríntios 9 e 8 2 Coríntios 9 e 8 Olha o que diz a palavra E Deus É poderoso Para tornar Abundante em vós Toda a graça Afim de que Tendo sempre Em tudo Toda a suficiência Superabundez Em toda a boa obra Você sabe o que Que essa palavra Está dizendo Está dizendo assim Deus Ele é poderoso Para tornar Abundante você Em tudo Saúde Riqueza Alegria de viver Afim de que Afim de que Abundante em você A boa obra Afim de que Você estenda a mão Para o necessitado Para o que precisa Para o que tem as coisas Tem gente rica Que chega um parente pobre Na casa dele Ele não tem coragem Mesmo vendo a necessidade De dar uma quantidade De dinheiro A aquela pessoa Ou dar o que aquela pessoa Está prezando O pobrezinho Chega Coça a cabeça Fala Pai Minha televisão Queimou Daquela de tuba Antiga Aquela que a gente Liga 4 horas da manhã Para assistir 8 da noite E aí Minha televisão Queimou Rapaz Eu não estou podendo Mandar consertar Aí a resposta dele Rapaz Eu comprei Essa daí 51 polegada Comprei agora Mas não tem coragem De dizer Eu vou lhe dar Uma televisão Para ele Não vale nada Eu vou lhe dar Uma tv nova Para você levar Meu irmão Eu vou lhe socorrer Eu vou lhe ajudar Aí o que é que Deus fala aqui Isaías 58 Olha o que é que Deus fala Deus é tremendo A Bíblia fala Sobre tudo Isaías 58 7 Isaías 58 7 Olha o que Deus diz Porventura Não é também Que repartas O teu pão Com o faminto E recolhas em casa O pobre Desterrado Desterrado é quem não tem Nenhum lugar Para morar E vendo o nu Cubras E não te escondas Daquele que é Da tua carne Quem é da tua carne? Seus parentes Tem gente que até Para os parentes É ruim Tem gente que é mais ruim Para os parentes Do que para os de fora Você sabia que a Bíblia Manda que os pastores Se ele tiver Que beneficiar Alguém Por exemplo Tem uma irmã Na igreja Que está passando A necessidade Aí o pastor Vai lá na favela Distribui lá as coisas E deixa a irmã Dentro da igreja Passar necessidade Deus diz não Primeiro os cativos Da fé Primeiro os que estão Com você Dentro da igreja Para depois os de fora Se sobrar Os de fora E aqui está dizendo Não te escondas Da tua carne Por quê? Porque tem muita gente Que é assim Tem muita gente Que a mulher Olha nas câmeras E fala Vixe Aquele primo Seu Zezinho Está desempregado O cara diz Diga que eu não estou Diga que eu não estou Aí a mulher Já vai na onda E diz Ei não posso abrir a porta não Que meu marido Não está em casa Para onde ele foi Viajou Aí o pobre fala Bem baixinho Que dia que ele chega É Que dia que ele chega O pobre Que dia que ele vem Rapaz Eu acho que ele vai passar Uns três meses fora Está se escondendo Da carne Está negando Para a própria sua carne Tem muita gente Que faz isso Tem gente Que vem entrar Na sua casa Um parente dele Falando que está Desempregado Está sem nada Para botar na panela Ele está com o armário Cheio de comida E deixa ele sair Sem levar nada Sabe o que é Que essa pessoa é Um miserável Um desgraçado Que é desgraçado Que não tem a graça de Deus Abra aí Tiago Capítulo 2 Tiago Capítulo 2 Daí antes de 1 Pedro Tiago capítulo 2 Versículo 14 A seguir Eita Deus Tiago Tiago está depois de Hebreus Antes de 1 Pedro Tiago 2 14 Aqui é para a gente encerrar Que já chegou a hora Tiago 2 14 Meus irmãos O que aproveita Se alguém disser Que tem fé E não tiver as obras Porventura a fé Pode te salvar E se o irmão Ou a irmã Estiverem nus Tiverem falta De mantimento cotidiano Aqui é falta de feijão De arroz De farinha De pão E algum de vós Lhe disser Ide em paz Aqui é taivos Fartaivos E não lhe dé As coisas necessárias Para o corpo Que proveito Virá daí Ele está dizendo Se você disser O irmão A palavra De Deus E deixar ele Embora com fome Adiantou nada Adiantou nada Assim também a fé Se não tiver obras É morta Em si mesmo Você só não pode dar nada Se você não tiver nada Aí tudo bem Não, realmente eu não tenho Mas se eu tiver Pelo menos onde arranjar Eu vou atrás Vou trabalhar Para fazer isso A palavra de Deus Está dizendo Que a prosperidade de Deus Ela é diferente Da prosperidade do mundo Eu sei que muita gente Quando eu falei Como conquistar A prosperidade de Deus Muita gente ficou Doida para saber Que todo mundo Quer prosperidade Mas o primeiro segredo Para conquistar A prosperidade de Deus É não desejar ela De uma maneira Muita gente Quer as coisas Para mostrar para os outros Que tem É Olha Tem irmã Que quando compra Uma sandália nova E um vestido novo Passa o dia todo E na calçada da vizinha Para cima e para baixo Para cima e para baixo Enquanto ela não vê Ela não para E quando ela bota Os dentes Se botar de porcelana Parece a jumenta De balaão A boca aberta O tempo todo Para mostrar Que trocou os dentes Ou seja Ela quer a bênção Para pisar nos outros Compra um carro Gasta dois tanques De gasolina Num dia Passando na porta E com vidro baixo Que é onde ela Vê um conhecido Deixe E aí Como é que vai E se a pessoa Não olhar para o carro Ela ainda bate na porta Pá Pá Que é uma pessoa Olhar Que ela está Num carro novo Quer dizer Ela quer a bênção Para pisar nos outros Para mostrar para os outros Que merece mais Do que os outros Hein amor Tem gente assim Então essa pessoa Ela jamais será Uma pessoa próspera em Deus A riqueza de Deus Ela vem A partir da O principal segredo Humildade Davi era humilde Demais José Demais Salomão Demais Os homens ricos Da Bíblia Eram muito As mulheres ricas Da Bíblia Eram muito humildes A mulher sunamita Quando o profeta Diz que ali A teu filho Ela disse Senhor não minta Para mim não Olha a humildade dela Pessoa humilde A humildade Atrai a riqueza Que vem de Deus Porque Deus Não vai dar Uma benção Para quem é soberbo Para quem tem O rei na barriga Para quem quer ser É ou não é? A prosperidade de Deus Vem com a humildade A igreja aprendeu isso? Amém Glória a Deus Que Deus faça Ficar no nosso coração No meu E em cada um de vocês Esse segredo Mas não tem nada errado Em você trabalhar Deus ama quem trabalha Não tem nada errado De você desejar Melhorar de vida Para melhorar a vida Das pessoas Não é só a sua É das pessoas Amém? Vem amor Vamos orar Vamos ficar de pé A igreja Quem estava esperando O pastor Dizer Deus vai encher Sua bolsa Vai botar dinheiro Na sua conta Mas Enganou meu irmão Se enganou Vai sair daqui E liso 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 Agora com o coração Cheio do Espírito Santo Aí o coração Cheio do Espírito Santo Aí você já está rico A riqueza de Deus Vem depois Pai Santo Deus amado Nós agradecemos Pela tua palavra Que nos orienta Nos dirige Nos Senhor Que continuamos Deus Que o Senhor Possa fazer a gente Continuar sendo direcionado Pela tua palavra A tua palavra Que nos acalma A tua palavra Que é lâmpada Para os pés Luz para o caminho Deus Nós queremos seguir Com o Senhor E tudo que o Senhor Vai nos dar Que venha da tua parte Porque se não vir A gente não quer Deus Nós queremos viver Na tua presença Fazendo o que te agrada Queremos ser merecedores Da tua prosperidade Somente da tua Senhor Abençoa essa igreja Abençoa os que estão conosco Pai querido Deus amado Os que estão conosco Nesta campanha Deus Quebra as maldições Jesus Cura as enfermidades Pai E abençoa teus filhos E filhas Em todas as áreas De suas vidas Amém Ei Você não trouxeram bolsa não Assim pensando em levar Cheio de dinheiro não Hein Porque eu fui Num culto uma vez A pessoa diz Abra a mão Abri a mão Tome 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 E eu fiquei olhando Receba Estou recebendo Eu quero saber o que é Dinheiro Eu até hoje estou esperando Irmão Igreja Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Que a graça de Deus O amor de Jesus Cristo A prosperidade de Jeová E as maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre a vida De todos nós Hoje e sempre Quem recebe Diz amém Deus abençoe Igreja Até amanhã Hoje não tem culto De ensino Nós vamos lá Para o sal e luz Ouvir o povo Louvar a Deus Vamos adorar a Deus Deus abençoe Irmãos do Youtube Pão da vida A distância Deus os abençoe Poderosamente No nome de Jesus Amanhã tem culto Matutina às 5 da manhã Impossível de Jacó Com ato